3xray Yankee 3 Delta, 3xray Yankee 3 Delta, é Papai Yankee 2 Golf Tango América Como você está, KSL? KSL, Mr. Island ou Sebastião? Sebastião. Ok, ok. Boa tarde, Mr. Sebastião do Brasil. Ok, meu nome é John, Papai Yankee 2 Golf Tango América. O seu reporte signal agora em São Paulo, Brasil, é 59, ok? Obrigado pela nova banda, ok? A nova banda 73 e Goodiex hoje, meu amigo. Volvendo a você, 3xray Yankee 3 Delta, de Papai Yankee 2 Golf Tango América. Volvendo a você. Aqui é Papai Yankee 2 Golf Tango Arfa, 3xray Yankee 3 Delta. Ah, é o meu nome é YouTube.